Vamos começar então falando sobre um filme, a gente não vai falar de animação por enquanto ainda, e é um filme que não tinha como não falar, então a gente vai começar de cara falando de Doze é Demais. Doze é Demais. A história basicamente é a seguinte, uma família, pai e mãe, o pai é o Steve Martin, que é um ator de comédia super conhecido, eles têm 12 filhos. No primeiro filme ele muda para uma cidade ali para conseguir o trabalho dos sonhos dele, vai com a família inteira e é uma confusão. Mas a nossa dica, na verdade, é o segundo filme. Doze filhos, imagina só, está cada um em um momento da vida, né? Então, um está para casar, o outro está para se mudar para não sei onde. Ou está em outra cidade. Aí o pai resolve fazer o quê? Vai todo mundo passar férias, todo mundo junto, numa casa, num lugar específico. Aí ele reúne a família inteira, só que quando ele chega lá, ele encontra um outro cara com uma outra família e aí eles começam a entrar meio em conflito ali sobre a maneira como eles ensinam os filhos sobre a vida. E é bem engraçado. É uma outra família grande também, aí vira uma rixa, né? Outra família grande. Vira uma treta ali. E é muito engraçado, muito engraçado mesmo. E é uma dica muito legal para assistir, junto com os filhos mesmo, né? Porque dá para se identificar de várias maneiras com a história dele. É, e tem uma coisa muito de família mesmo, né? A gente gosta de séries que são mais profundas do que só aquela primeira camada ali. Então, primeira dica do Em Alta de hoje, 12 é de mais. E ó, 2022, vem aí um reboot de 12 é de mais. Tchau. 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 Tchau, tchau.